Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o CobraGames Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês E na Zuma Level Gold Strike 2003, isso mesmo galera, vamos continuar nossas partidas aleatórias E dessa vez é a revanche galera, a revanche ficou do exército ogre no primeiro jogo a gente perdeu E dessa vez vamos tentar a revanche, vamos tentar ganhar desses caras velho E só lembrando daquele super mega ultra power futebolístico, já vai ter aquele like no começo do vídeo para fortalecer Se não é inscrito se inscreve, se não é inscrito compartilha aquele gostei, continua a nossa página no Facebook Se inscreve no canal, sem mais delongas vamos para a partida velho Deixa eu ver se eu vou fazer alguma alteração aqui, deixa eu ver Acho que para começar eu vou deixar o Toramaru jogando velho Acho que eu vou deixar o Toramaru jogando não velho Oi desses, eu vou deixar o Toramaru aqui velho Depois no segundo tempo eu coloco o Fudo velho Então vamos lá, sem mais delongas já vamos para a partida Não esquece daquele like, não esquece de compartilhar Colar nas redes sociais, pedir para os amigos se inscrever e vamos que vamos O like de vocês é muito importante, clica no sininho aí galera que é muito importante também Então vamos para a partida, espero que a gente ganhe aqui velho Espero que a gente ganhe Vamos lá, esse campo aqui é muito da hora velho Vamos fazer a bola rolar velho E começa, vamos, 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 vamos Vamos Toramaru, já vamos carregando aqui Eita, cara ignorante Dono Meio, Dono Meio, Dono Meio Já comecei falando Dono Meio né velho Quando eu começo falando Dono Meio é porque Eu vou arregaçar um, ou dois, ou três O cara passou por todo mundo e a gente pegou a bola Beleza, vamos Toramaru Vamos mostrar a nossa força Toramaru Cadê, cadê, cadê Mochi, cadê Mochi Na verdade não era bem essa jogada que eu queria, mas vamos lá Tempestade do Tigre Tempestade do Tigre Vamos com a nossa Tempestade do Tigre com força total velho Alta vontade, defendeu mano, caramba velho O cara defendeu e olha o cara Ah não, você não vai estar não, vai dar Alguém rouba a bola do lance aqui por favor Deu muito ruim velho Lança mortal Lá vem o lança mortal dele com força total E vamos fazer a nossa técnica evoluída Godohandovir Boa, aí defendemos Tá dando muito certo eu ficar saindo com o Endo não velho Porque o Endo né Ai, deu ruim velho Deu muito ruim mano Ai, quase que eu pegava Ai, ai, ai Pega a bola Boa Toma Vamos Hiroto, vamos Hiroto, vou mostrar o nosso poder Hiroto Ai, 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 não vou mostrar o nosso poder não velho Ai, ai, ai Vai com a Benyama Velho, vocês estão de brincadeira né velho Vocês estão de brincadeira comigo né velho Montanha Vocês estão de brincadeira com mais face né velho Vamos Hiroto, é agora Hiroto Time, cadê vocês Time, boa Ai, agora Big Bang Boa Força total nosso Big Bang velho E ai goleirão Ih velho Vai diminuir a potência do chute velho Mano, que maluquinho chato velho E lá vem com Alta voltagem Defendeu velho Putz, que zica velho Agora vai dar ruim mano Mano, tá difícil aqui velho Tá difícil a bagaça Mas não é impossível velho Tá difícil mas não é impossível Vamos Goende Boa Goende Ai, ai, toca a bola Vamos indo, vamos indo Vamos time Vem time Boa Boa, é isso que eu quero A terra Boa Tá longe velho Tá longe Mas eu ainda tenho esperança velho E ai Zagomel Armadilha elétrica Supera, 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 supera E Defendeu velho Que mentira mano Velho O cara é o bichão mesmo Agora Deu ruim, deu ruim, deu ruim Admito, deu muito ruim Vai, vai Ai, deu muito ruim De verdade velho Ruptura da morte Nossa, ruptura da morte com força total velho Não sei se a nossa Gotohandouvi vai defender não Ai velho E Gol E Abre o placar o exército ogre Um para o exército ogre Zero para Inazuma Japão velho Será se a gente vai perder a nossa revanche velho Ah mano Rapaz Tomara que não Vamos team Vamos Kid E agora meu parceiro É agora meu parceiro É agora meu parceiro Vamos Mostrar o nosso poder velho Vamos mostrar a nossa zona mortal velho Ah não Vai ser a outra Agora Uh, quase que a gente perdia Última zona mortal Última zona mortal Com força total velho Alta voltagem Mano Velho Velho O Zagomel defende tudo galera Vocês estão vendo isso mano O maluco defende tudo meu parceiro O maluco é uma máquina mano Ah velho Ah velho O Kubuki estava sem TP velho Acaba o primeiro tempo Um a zero para o exército ogre velho Nossa revanche não está ficando bem sucedida não velho Caramba mano Velho Vamos continuar aqui a bagaça mano Tá treto velho Tá treta 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 mano Boa boa Vamos Kubuki Vamos Kubuki Sai de perto desse cara velho humm que raiva ai que velho esses caras é muito chato na defesa do meio de campo pra trás eles são ridiculamente chatos pra frente pior ainda dormi humm deu ruim ai 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 sai de perto dele boa 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 é agora ai agora não velho eles viram o jogo humm deu certo toma seu verme não montanha velho tá que ganha dois last two ogre Kinasuma japan vamo Hiroto vamo Hirotinho vamo Hirotinho não deixa esses caras te parar não Hiroto agora na cara do goleiro Big Bang e ai Zagumel qual é que vai ser meu parceiro alta voltagem mano ele defendeu na cara dele velho como que ele defendeu isso ah não não vai ficar assim não não vai ficar assim não não vai ficar assim não vou deixar não vou deixar ficar assim velho vamo meu parceiro é agora arco do gladiador e ai goleirão qual é que vai ser meu parceiro armadilha elétrica versus arco do gladiador velho eeeh mano ele defendeu velho na boa galera eu não sei como ele tá defendendo tudo esse chute mano são tudo jogadas super poderosas você não vai chutar não meu parceiro você não vai chutar não caramba velho super pisada vamo meu parceiro vamo indo vamo indo vamo indo vamo precisamos de você hein precisamos iiii o pessoal tá tudo sem TP velho então ai eu vacilei eu soltei o botão mesmo na hora velho deu ruim agora deu ruim sinceramente volta indo caramba vamo Fubuki vamo Fubuki ai sai de pé desse maluco sai dai Fubuki caramba eu não acredito você tá sem TP seu fila da mãe velho ah eu não acredito velho vamo Toramaru vamo Toramaru olha que lixo velho olha que lixo mano eu não vai passar por mim não velho caramba você vai passar por mim velho eu falei que você ia passar tá difícil as coisas pra nós aqui galera tá muito difícil velho indo 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 espero que os caras já tenham carregado o TP velho porque senão vai dar muito ruim pra nós mano o time ridículo galera eu acredito que vai ser a nossa segunda derrota consecutiva velho vamo indo vamo indo ultimo lance pode ser velho e foi e acaba a parte velho a gente tentou de tudo fazer igual nesses caras e não conseguiu velho a gente tentou a terra tentamos o Big Bang tentamos de tudo não foi nada velho o Zagomel defendeu tudo e essa saga dos caras é muito chata velho então é isso aí galera perdemos a nossa revanche aí se vocês querem que eu faça tenta outra revanche deixa aí nos comentários velho senão pauta a partida velho muito obrigado por tudo valeu tamo junto falou segunda derrota pra esse time é nóis fui táặc